Agora vou mostrar-lhes o primeiro nó de onzolo que me foi ensinado. É o nó do número 8. E começa com um nó simples. Que depois damos mais uma volta por dentro. Assim. Aperta-se. Até fazer esta forma do número 8. Agora passa-se o onzolo por dentro de um dos orifícios do número 8. A seguir para o outro. Desta forma. Muito simples. Agora é só apertar. E está feito. Simples. Prático. E seguro. Aqui tem as duas voltinhas. Na minha opinião, este é o nó que se deve ensinar a quem esteja a iniciar a Páscoa. Aqui tem as duas voltinhas. Aqui tem as duas voltinhas.